E aí 4x Toma Meu Deus cara Vai da merda isso velho Vai da merda Molotovs again make him honest Oh Oh no Couldn't pick a nade, couldn't get out in time Scroll nades You need binds Evil Jesus is They barely save it that would have been absolutely devastating Okay, we're gonna get the replay here I mean they just swing out right in front Never has been actually but yes Oh, Vumic eats the team flash Tries to run all the way to cover He's gotta get his brakes checked There's all these little details here but We've got two Zeus's in play Hello, come on, you're gonna go all the way up Oh, he missed, kick it, no the Zeus That was the closest, he wasn't even looking He was looking at the floor lining up a nade Power down, here's James' attempt Hello Four versus three Device looking for flanks but Armanex, his angle is so tight How does a device possibly come out of this one? Oh, the swing hits the backpack Complete with that's not a hitbox, I can't believe it Feel the void, they're not clearing him Zai was not gonna be expecting this Oh, he didn't see him He didn't see him A bit too quick on the swipe, I think Thank you very much for the drops of the subs Look, regardless of what happens I'm gonna do this I'm gonna send 50 subs What is this? What is this, Kadian? What is this? I'm crazy The subhype train, Galzão This is your pick map too The condom has made it in the building Awesome Really good Wow 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 So happy Apex needed to hit this shot Ele põe ele com o bomba, acho que ele tem o suficiente! Eles denem o 1v3, Apex, o menos de todos os HP. Simples, não é? Não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Jesus, Dan! Não foi o Jax, não é? O último shot que ele fez, esse é o opener. E ele fez o melhor aqui, senhoras e senhores. Você tem que ir para o teu-team-te às vezes. Mas, eu acho que ele foi em frente a ele. Mas, ele foi em frente a ele. Oh, o terceiro shot! Juri foi imedido, ele acabou de nadar de açaí. Oh, ele acabou de nadar de encercerá. Um, outro foi para o histórico do de frente... O Hasteco, está dobrado com ela! Ele vindo o AK! Ele tem o arma de trás, ele tem o mesmo nível de nada. Ok, Júnior... Não a ponto onde você quiser ir. Correpend, ele está chegando sworídos! Gnades! Oh, é maravilhoso! Voz de flutu-tea do site! Ah, que eu vou deixar esse aqui entre os dos fingers. Tem que sair na mão? Tem que ir pra trás de nadar. Oh, o guns ter sido sozinha aí também. Uma vez Juri, foi torcida até o olho. Olha aí! Ai, meu coração! Jogou demais, professor! Quê? Olha o Toddynho, cara! Olha o Toddynho, cara! Tá banido, viu? É o Guto de... Tamo junto! Muito obrigado, velho! Muito obrigado! Minha imensa... Party getting started in our second half. Ends up nine, and the party... Is that the Macarena? I believe that's the Macarena. Zywu's having a whale of a time, and so are Enz, with a bit of a lead. Keeping that morale high, it's good to see Apex has been corralling the troops, as emotional as he may be. Macarena came out in 1993. Ah, the late 1900s. Zywu was born in the year... Empurra, Liminha! Mais um! Mais um! Empurra, empurra! Beleza! Cara, não tem como não estar sentindo essa energia, cara. P***! É impossível! Se nós chegou até aqui nesse 1514, não é para morrer aqui não, p***! P***! P***, velho! Olha! Vambora, tem que ter fé, porcão. Que Gambit, o quê? Olha aí, o cara enfiou o microfone. E é o no SP, o Kaique Cano, o... Que Kaique Cano, cara? No Kaique Cano em porra nenhuma, não, o cara. O Julian, o Tavares, o cara escreve tudo. Ele está pegando o mantel, o Inter não tem a saúde para isso. 1 HP, Faze Clan, eles fizeram. Eliminando o Gambit na quarta-final. É absolutamente inolvidável. O que é o jogo? Ele está só com o B-Site. Ele pode. Não, não. Ele vai ter o primeiro frag, o drive-by, e o commit a plant. O que é o plantão? Ele pode ver a feet, ele vai ver. Ele vai ter o ombro. Ele vai ter o ombro. Simpl, aborando a plantão. Ele vai ter o ombro. Agora ele vai ter o ombro. Ele vai ter ombro. Ele vai ter ombro. Ele vai ter ombro. O que é ombro. Se ele vai ter ombro. É isso. Não é como Simpl. Simpl. Não é que vai ter o tempo. É um pouco mais rápido. mesmo que o Heroic não tem o respeito para o Alive jogar nesses tempos. Heroic, faça isso para o stage Legendas! Oh, ótima performance deles! Eu quero dizer, você tem que dar crédito aos Movistar Riders também por sua resiliência no overpass, mas... Então tá todo mundo puto com essa porra, eu não tô comprando NFT, não vou comprar criptomoeda, e também não jogo jogo NFT, eu quero que se foda todos os três, então é isso. Porra. 16x16. E se eles continuarem empurrando, eles estão começando a ter T's... E aí é o Shirodett... O que é isso? Boomich mexe! A bomba se derrota, eles caem em um outro, e o Boomich reageia o suficiente para conseguir o jogo, ele entra, ele está pegando o Electronic, mas ainda é um 2v4. Como isso acontece? Isso é incrível! Eu digo que cada vez que Liquid legit outplayed ele naquele jogo, não foi uma fluidez, eles foram apenas a melhor equipe em que seria. Eu amo o sass que o Stewie está dando, eu vi ver muito sass no Twitter do ele, eu espero que ele possa deliver isso naquele server. Eu acho que ele pode, eu acho que ele pode. Um, dois, três... Oh, não! Então Liquid vai ganhar isso? Sim, eu acho que ele pode acabar com isso. O Fallen é o pior cara que ele vai colocar para fazer isso, ele é tão bom cara, ele nunca vai tentar, você sabe, ser um badass lá, mas Boomich, eu não esperava isso. Eu achei que ele fosse o mesmo. Caralho! O que você está? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh! Cadê você, caralho, ele mandou, né? Cadê você? Cara, uma hora o caralho aparece, velho. Uma hora, né? Cuidado com o que você deseja, velho. Eu falo isso para vocês, velho. Eu falo isso para vocês. Cuidado com o que você deseja, velho, né? É isso, velho, alerta, velho. Eu acho que ele é justo, velho. Ele é o tipo de maddoa que eles acham. Ele é o tipo de maddoa que eles acham. Ele é tão in, mano. É tão VSM. Que forma de fechar isso. Olha aí, eles estão tão rápido. Oh, sim! Oh, VSM. Você maravilhosa bastada. Eu amo ele. Eu amo isso. Tivei-se. E torna-se para ir para a perfeição. E no! Ele é um desastre! É um absolute desastre! Que foi isso. Que foi isso, Luan! Que foi isso! Mas eu disse a passo, tem o right? E o tempo está virando. Não, tem que vira. Você tem que vira. Isso tem que vira. É um desastre. Porque você tem que vira de volta. Porque é faz por mim. Você tem que vira. Não tira.